Hoje estou em Campos do Jordão para poder apresentar para vocês a Casa do Aposentado. São muitas as razões que nos levam a pegar o empréstimo, a compra de um carro, uma viagem ou até mesmo aquele reforço para o orçamento da casa. E neste momento você pode contar com a Casa do Aposentado, que tem profissionais qualificados para melhor te atender. Não é isso, Camila? Isso. Aqui nós trabalhamos com crédito consignado para aposentados, pensionistas do NSS, sem burocracia, com a menor taxa de juros, aprovação rápida e não consultamos restrição no SPC em Serasa. E a Casa do Aposentado fica onde? É na Avenida Frei Orestes de Irardi, número 1249, em frente à Seção do Bambuco. Você ainda encontra a Casa do Aposentado em Cruzeiro, Pinda, Taubaté e São José dos Campos.